A paz do Senhor Jesus, que benção é ter você aqui com a gente, olha, já estava na expectativa te esperando, te aguardando, eu estava assim ó, chega logo, chega logo Manai News, chega logo para poder levar as notícias até você, e a partir de agora, agora estamos aqui, agora sim, eu estou feliz, porque estamos aqui, porque nós vamos compartilhar com você vários eventos que aconteceram nas igrejas Cristã Maranata, e hoje em especial, nós vamos falar sobre a região sul do Brasil, isso mesmo, sul do Brasil, falando dos estados do Paraná e Santa Catarina, por isso, vem comigo, vem para cá, porque a partir de agora o Manai News entrando no ar, falando sobre a região sul, mas antes, deixa eu levar para você, deixa eu te dar uma notícia, esse final de semana agora tem seminário, tá, fim de semana tem seminário para os nossos jovens, um abraço aqui para todos os nossos jovens que estão assistindo aqui a nossa TV Manain, o Manain News, os irmãos, os nossos jovens do Brasil, no exterior, jovem, fique em oração, esteja buscando o Senhor, para você viver uma experiência com Deus, nesse final de semana, no seminário para os nossos jovens, amém? E quero ver você no Manain, hein, jovem, aí na sua região, ou no Manain de Domingos Martins, aqui no estado do Espírito Santo, e agora sim, vamos para as nossas notícias, né, vamos diretamente para o Paraná, e o pastor, nosso querido e abençoado pastor Elimar, já está com o microfone ligado, a câmera, ó, já está aberta nele, pastor Elimar! A paz do Senhor Jesus Jorge, irmãos, que alegria poder trazer as notícias do Manain News, aqui do nosso Paraná, acompanhe os detalhes com a jornalista Geovana Dizio. Na capital do estado, na área Chaxim, tivemos uma evangelização dos irmãos da nossa igreja Rauer, em um supermercado do bairro, resultado de um convite após o trabalho realizado pelos nossos jovens do Evangelho Sem Fronteiras, no mês passado. Na região norte do estado, em glorificação a Deus pelos nomes aprovados para o batismo, foi realizada uma ceia na igreja do Jardim Alvorada, em Maringá, que foi uma bênção. Os irmãos estavam maravilhados com as experiências que tiveram no batismo. Os jovens da área Maringá estiveram presentes em um asilo, realizando o trabalho do Evangelho Sem Fronteiras. Eles cantaram louvores, oraram com todos os idosos e contaram experiências, renovando a fé nos corações dos idosos e também dos colaboradores. Alguns deles se identificaram com os dons espirituais e se quebrantaram na presença do Senhor. Já os irmãos da igreja na cidade de Marialva estão em festa com a consagração do novo templo. O culto foi uma grande bênção. Mais da metade dos irmãos presentes neste culto eram visitantes. Os pastores da região estiveram presentes na consagração e, mais uma vez, o nome do Senhor foi glorificado. Nossos irmãos da igreja de Arapongas realizaram um culto especial com ceia, em gratidão pelas bênçãos recebidas e, em especial, por uma experiência com um visitante que está firme na igreja, relatada pelo pastor Alício Mendes, na EBD. Em Londrina, na igreja do Jardim Antares, após uma revelação do Senhor, foi realizada uma serenata evangelística com entrega de convites para um culto especial. Os dons se complementaram, mostrando as ruas e locais onde deveriam ser entoados os louvores da serenata. O culto realizado neste ponto de pregação foi voltado aos vizinhos, como forma de encerramento do mês de agosto, pelo qual oramos incessantemente pela salvação dos nossos vizinhos. O Senhor tem operado uma grande bênção neste ponto de pregação, com a presença de vários vizinhos nos cultos, mesmo antes de terem sido convidados, mostrando a operação do Senhor neste local. Já nossos irmãos da área Apucarana realizaram o culto em uma clínica na cidade de Astorga, que é de propriedade de uma irmã e onde a igreja de Apucarana dá assistência. O culto reuniu vários visitantes e contou com a presença do pastor Anderson Macedo. Nossos irmãos da igreja de Pato Branco, no sudoeste, participaram de um culto especial com ceia em glorificação pelas vitórias alcançadas. Recentemente, houve o levantamento de dois ungidos na área, uma grande alegria para toda a igreja, que ficou lotada e contou com a presença de muitos visitantes. E aqui no oeste do estado, mais um ponto de pregação foi iniciado, dessa vez na cidade de Três Barras do Paraná, que fica a cerca de uma hora e meia de Cascavel. O primeiro culto realizado foi uma bênção e contou com o apoio dos irmãos das igrejas de Cascavel e com a presença de muitos visitantes. Com todas essas bênçãos, eu me despeço dos irmãos e aguardo na próxima semana, aqui no Anain News, com as notícias do Paraná. Um grande abraço a todos. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Obrigado pelas notícias. E agora, saindo do Paraná, vamos diretamente para Santa Catarina, notícias de Santa Catarina, com a nossa irmã abençoada e a jornalista Elisa Brezenzinski. Elisa, agora é com você. Mais informações aí pra gente. A paz do Senhor Jesus Jorge. Para glorificar ao Senhor por tantas bênçãos e respostas de orações, foi realizada uma vigília no oeste do estado de Santa Catarina. Confira a matéria de Natália Palmeira. O crescimento das igrejas tem sido motivo de glorificação no oeste catarinense. Irmãos das igrejas do Jardim Itália, Paraíso, Boa Vista e Chaxim se reuniram no Templo do Jardim Itália, em Chapecó, para engrandecer ao Senhor por tantas bênçãos recebidas e respostas de orações. Irmã Elisa, os pastores da região oeste estiveram presentes aqui no Jardim Itália essa noite para uma vigília de glorificação ao Senhor por tantas respostas de oração. Servos foram chamados para servir e os irmãos puderam sair com os corações cheios do Espírito Santo. Hoje é um dia de glorificação a Deus, pois acabamos aqui de encerrar uma vigília de glorificação ao Senhor pelo crescimento das igrejas, as respostas de oração que o Senhor tem nos concedido. Então hoje é um dia que nós vimos a promessa de Deus se cumprir em nosso meio. É um culto de glorificação a Deus, por Deus ter no crescimento da igreja operado muitos sinais, muitas maravilhas e como Deus está levantando também servos do Senhor para a obra, para o cumprimento da palavra de Deus. O nome do Senhor foi louvado e as bênçãos derramadas da eternidade sobre as vidas ali presentes. Os irmãos da igreja da Palhoça se colocaram aos pés do Senhor em uma madrugada especial, glorificando e exaltando o nome de Deus. Nos ingleses, no norte da ilha de Santa Catarina, uma ceia em adoração ao Senhor foi celebrada. Os irmãos tiveram a oportunidade de exaltar o nome de Deus e agradecer por todas as bênçãos recebidas. Na igreja do Jardim Zanelato, em São José, ocorreu um culto especial em comemoração aos 26 anos do templo na região. Veja mais informações. Há 26 anos, a igreja Cristã Maranata, do bairro Jardim Zanelato, leva a luz do Senhor para a salvação das almas. Estamos felizes aqui nessa igreja, trabalhando aqui nessa igreja, contribuindo para o crescimento da obra do Senhor. Para nós é uma grande alegria. A paz seja a todos. Os jovens da igreja de Biguassu realizaram a cantata, Momento de Adoração ao Senhor. Os irmãos saíram pelas ruas da cidade louvando a Deus e anunciando que Ele é bom e que sua benignidade dura para sempre. Na Serra e Oeste Catarinense foi realizado o Seminário de Principiantes. Assista a matéria especial de Júlia Caleb e Bruna Disner. Os irmãos se alegraram por aprender mais sobre os ensinamentos do Senhor. O seminário realizado na cidade de Bom Retiro contou com a presença de irmãos de várias áreas do Estado, todos reunidos para participarem desta grande bênção. O Seminário de Principiantes na cidade de Bom Retiro está sendo uma grande bênção para todos os irmãos. Temos aqui várias igrejas reunidas e principalmente os irmãos novos convertidos têm sido edificados com a Palavra do Senhor e com os ensinamentos no dia de hoje. Na parte da manhã foram transmitidas as aulas pelo Ministério Local. No último tema, Palavra Viva, foi realizada uma live com os pastores, sendo abordada a importância da Palavra na vida dos servos. Nós estamos aqui em Manaim de Bom Retiro, está sendo bem frio aqui, mas a bênção é que o Espírito Santo do Senhor tem desaquecido nessa última hora, onde nós temos aprendido a respeito da Palavra, o clamor, foi a aula da manhã, a Palavra sobre o corpo de Cristo e também a Palavra Viva e a Palavra da Vida, onde tem vindo ao nosso encontro uma grande bênção, que nós temos recebido da parte do Senhor, onde o Senhor tem falado aos nossos corações de uma forma maravilhosa. Nós estamos muito alegres por fazer parte aqui desse Manaim. Grandes foram as bênçãos derramadas sobre os seus servos na manhã deste dia. Agora iremos diretamente para o Oeste Catarinense, onde também está sendo realizado o Seminário de Principiantes. A irmã Bruna Disner nos traz mais informações. A Pai do Senhor e a Irmã Júlia, estamos aqui na ICM FAP I, em Chapecó, participando do Seminário para Principiantes. Já durante as primeiras aulas sobre o Batismo com o Espírito Santo e a oração, as vidas que assistiam pela primeira vez no seminário, tiveram experiências com o Senhor e puderam sentir o toque do Espírito Santo. Estamos aqui no Manaim, em Chapecó, feliz porque o ano passado Deus falou conosco, Maranata. Então, fomos para a televisão e achamos. É o canal 126, onde assistimos quase dia e noite, bendizendo e glorificando o Senhor, nosso Deus, que nos consola e conforta todos os dias, através da sua palavra divina e maravilhosa. Amém. Para finalizar este dia de aprendizado e de bênçãos, tivemos aulas sobre o clamor pelo sangue de Jesus e também sobre Israel. Assim, podemos compreender melhor o momento profético que estamos vivendo. Glória a Deus por mais este dia na presença do Senhor. Jorge, estas foram as informações do Estado de Santa Catarina. Até semana que vem, se Deus quiser. A paz do Senhor Jesus. Obrigado pelas notícias. Você está acompanhando aqui o Manaim News, pela nossa TV Manaim, pelas nossas multiplataformas. E olha, hoje, e especialmente, não teremos um conteúdo ali do Rio Grande do Sul. Mas na semana que vem, nós traremos aqui mais notícias sobre as atividades naquele Estado. Queremos agradecer a todos os irmãos que estão acompanhando aqui a nossa programação. E agora, nós vamos conferir uma experiência de uma irmã. Uma irmã, ela teve uma experiência sobre a EBD, sobre a nossa escola bíblica dominical. Vamos conferir essa experiência? A EBD, para nós, tem sido motivo de muita alegria e aprofundamento espiritual. Nos reunimos com toda a igreja após o culto com as senhoras. E ficamos maravilhados com as riquezas de revelações do mistério do Evangelho de Cristo, que nos faz amar mais e mais o sacrifício do Senhor Jesus ali na cruz, o mistério da cruz. Assim como a presença viva do Senhor Jesus, desde o Gênesis até o Apocalipse. E isso é bênção para cada um de nós. Maravilhoso. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Que maravilha! Louvado seja Deus! Estamos chegando aqui ao final de mais uma edição do Manaim News. E hoje falando sobre a região sul, hein? E olha, lembrando mais uma vez, final de semana tem seminário aí para os nossos jovens. Teve algum evento aí na sua cidade, aí na sua região? Olha o nosso e-mail. Mostra aí, por favor, o nosso e-mail. Está aqui embaixo, ó. Marainews, arroba, radiomaraim.com.br Toda vez que houver um evento aí na sua igreja ou na sua região, manda para esse e-mail, por favor. A nossa produção está guardando os conteúdos, as notícias atualizadas da sua região. E você enviando? Nós vamos mostrar aqui, no Marain News. Mas tem que mandar para esse e-mail. Combinado? Que Deus abençoe a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a paz do Senhor Jesus.